Fala pessoal do canal, tudo bem? Ó, videozinho novo, promete uma certa polêmica, treino intervalado. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, pra começar, se você tem interesse em treino intervalado, se inscreva no canal, que é pra poder deixar aquele comentário, compartilhar com um amigo e vamos embora. Então vamos falar basicamente do treino intervalado, desse treino cardiovascular, né? Não vou entrar em treino circuitado, onde você tem trabalho de ganho de massa muscular, nada disso. Tô falando aqui, sabe? Biscicleta, corrida, natação, onde você vai pular corda, onde você vai poder fazer um treino que basicamente, você tem um momento desse treino, onde você vai ter muita intensidade, você vai elevar sua frequência cardíaca. O ideal é que essa frequência cardíaca fique acima do seu linear anaeróbico, ou seja, numa zona onde você não vai conseguir manter esse tiro por mais de dois minutos e meio, três, impossível. E aí você vai poder escolher no seu treino intervalado, se você vai querer um tiro menor ou maior, em cima da intensidade. Um tiro a 100%, você vai manter 10, 15 segundos, enfim. E aí você vai trabalhar esse tipo de variável. Mas, basicamente, o ideal do treino intervalado, quando você faz a parte mais forte do treino, é que ela passe desse linear anaeróbico. Bom, vamos lá. Aí você vai ter um momento de recuperação. Se você passou desse linear anaeróbico, eu gosto, e aí tem várias estratégias, que nesse período de recuperação, você retorna para muito perto do linear 1, né? Ou seja, essa recuperação, ela tem que ser realmente para recuperar bastante lenta, porque aí a sua frequência cardíaca vai diminuindo, diminuindo, ela vai chegar um momento que ela é menor do que o seu linear 1, e aí você dá um segundo tiro. Basicamente, é esse o treino intervalado. Você vai poder variar a quantidade de tiros, um pouco a intensidade, se você não quer diminuir tanta frequência, isso vai variar muito do seu objetivo. Se você está treinando para alguma modalidade, tentar achar especificidade dessa modalidade, isso é muito bacana. Quando você fala de emagrecimento, esses treinos de alta intensidade, comparados com treinos moderados e mais longos, ele apresenta um resultado um pouco mais eficiente. Qual a minha consideração em relação a isso? Um pouco mais eficiência em diminuição de circunstância abdominal, emagrecimento, enfim, e até em alguns estudos em relação ao controle da glicemia. Qual a minha consideração? Eu gosto, numa programação de treino, de ter várias opções, muitas variáveis e trabalhar com ela. Então, um treino não exclui o outro. Uma boa programação de treino pode ter o treino intervalado, vai ter um treino que é mais curto, mas com uma intensidade maior, vai ter aquele que todo mundo chama de longão, que é um treino menos intenso, mas com uma duração maior. Quando você consegue contemplar todos esses treinos dentro da sua semana, você vai ter diversas adaptações, diferentes adaptações, diferentes ganhos para o seu corpo. Claro que a gente tem que sempre olhar o objetivo de quem está fazendo. É performance, é emagrecimento. No caso de performance, então, dependendo da modalidade, vale mais a pena ficar com os intervalados e, eventualmente, você colocar um treino mais longo. Então, tudo isso tem que ser considerado por um bom professor que vai saber fazer essa programação. Mas, sem dúvida nenhuma, o treino intervalado de alta intensidade, ele produz bons resultados. Agora, há de se considerar que muitas pessoas não estão preparadas para fazê-lo. Então, período de adaptação até que ela consiga fazer com melhor qualidade é fundamental. Falei um pouquinho sobre o treino intervalado que está tão na moda, gera alguma polêmica. Imagino que esse seja o gancho para você deixar suas dúvidas para a gente ir mais a fundo nesse assunto. Eu conto com vocês. Se inscreva no canal, deixe seus comentários. Toda segunda e quinta, um vídeo aqui no canal Márcio Otávio.